Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Gabriela, se você ainda não me conhece. E hoje eu vou trazer uma dica de como fazer um mockup de um computador ou um iPad com um website, como se você estivesse enrolando a página desse website, mas é tudo um GIF. Então hoje eu vou mostrar esse passo a passo para vocês. Eu sou graphic designer e web developer, então eu também faço web design. E esse site que eu vou colocar aqui agora é um que eu estou fazendo para montar um portfólio meu. Já lembrando, se você é novo aqui e você não me segue ainda, por favor, subscribe e dê um like nesse vídeo para eu perceber que você gostou desse vídeo, desse tutorial. Eu espero que você goste. Se você gostar, por favor, deixa o like, tá? Então bora para o vídeo. Bom, eu peguei esse mockup aqui, gente. Esse mockup eu peguei na internet, tá? Então qualquer mockup que vocês tenham aí ou que vocês achem na internet, a gente consegue utilizar. Então qualquer mockup, tá? Então esse aqui eu peguei, ele já vem com tudo, né? Com a caneta, com o keyboard, com as folhas. Então ele já veio com tudo isso. Eu coloquei meu logo aqui, tá? O logo da Fairyfly, que é um estúdio criativo que eu tenho, que eu trabalho desde 2015, que eu trouxe do Brasil para cá, para a Inglaterra. E eu fiz esse site aqui, ano passado, para uma empresa, uma pessoa, não é uma empresa, mas uma pessoa que está criando um trail race na Grécia. Então essa aqui é a frente, é a home page, tá? Como esse iPad, ele está um pouco inclinado para a direita, a gente vai ter que inclinar a imagem. Se a gente pegasse um iPad ou um computador que já esteja na horizontal, fica bem mais facilitado. Mas às vezes eu gosto de complicar um pouquinho. Então eu vou pegar esse e até vai ser mais fácil para mostrar para vocês também. Caso um dia vocês queiram fazer, vocês podem fazer. Esse link deste arquivo eu vou deixar disponível para download no meu blog, tá bom? Vocês podem dar um pulinho lá e baixar se quiser este design. Então aqui a gente vai deixar ele retinho, então eu posso ver aqui de acordo com a linha, né? Se ele está reto ou não. Só um pouquinho aqui. Aí. Beleza? Não precisa ser perfeito também, tá gente? Eu vou usar minha mesa digitalizadora, porque nesses momentos é que eu sinto muita falta disso. Coloquei aqui o tamanho que eu gostaria. Ficou um pouquinho ali, mas eu já arrumo. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que sinalizar o espaço onde eu quero que aquela imagem que eu acabei de redimensionar aqui dentro e que fique, tá? E aí depois a gente vai ver a mágica acontecendo. Então eu vou começar recortando aqui. Aí eu quero deixar ele bem certinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, dar aquele zoom bonito. E começar a selecionar exatamente onde eu quero que vá ficar a imagem, tá bom? E aí com isso eu vou deixar a imagem certinha dentro do iPad. Como esse iPad, ele é, ele tá arredondado a tela aqui nos cantos, né? Tanto superior como inferior. É diferente se a gente tivesse um monitor, por exemplo. Onde o monitor, ele seria com certeza quadrado. E aí eu utilizaria o laço em vez da caneta, tá? Acabamos aqui, só fechar aqui. Fazer a seleção. E com a ferramenta laço, eu vou selecionar. Se você olhar aqui, ele tá todo selecionado. Então eu vou selecionar o inverso. Ops. Não vai dar. Só selecionar o inverso. Pronto, estamos aqui com ele aqui. E agora, se você olhar, é a imagem que tá selecionada. E agora eu vou adicionar um layer mask nessa imagem aqui. Então o que que vai dizer? O que que vai acontecer? A imagem vai ficar dentro dessa seleção que eu acabei de fazer. Então se você verificar, agora a imagem está dentro do iPad certinho, tá? Deixa eu até dar um zoom na imagem. Aqui, ó. Pra ela ficar um pouco mais pra dentro. Pronto. E aí é o seguinte, se você quiser mexer, né, como a gente vai ter que fazer o ponto inicial e o final desse layout, desse design, pra ele começar a fazer a rolagem, a gente vai ter que mexer na imagem. Só que tem um porém. Se você deixar do jeito que tá agora e começar a mexer na imagem, a imagem sai do lugar, correto? Como vocês podem ver aqui, tá? Então a imagem sai do lugar. O que que a gente precisa fazer, que é essencial pra essa técnica, a gente precisa deslincar as layers, tá? Deslincado. Aí eu consigo mexer na imagem. Ops. Clica na imagem. E aí eu consigo mexer e a imagem não sai do meu canto. Beleza? Então tá. Então tá feito aqui. Eu também já aproveitei e adicionei o logo aqui do meu estúdio. E aí esse aqui é o nosso layout. E agora a gente vai fazer a mágica acontecer. Vamos deixar selecionado aqui, que é o objeto que a gente vai querer mover dentro daquele gif ou do vídeo, como vocês preferirem pra salvar. A gente vai em Window e clica em Timeline. Assim que você clicou em Timeline, ele criou um frame aqui embaixo. Você vê aqui no canto esquerdo inferior. Ele criou uma timeline, ele tá com três segundos ali, porque já é o que eu já uso. Às vezes ele pode aparecer um ou dois. Só clicar embaixo e você pode trocar pra qual número de frames você quer, tá bom? E aí agora a gente vai criar um novo frame. Então a gente pode clicar em qualquer um desses frames, só que eu vou precisar que o segundo frame esteja clicado, porque a gente vai apontar pra ele o ponto inicial e o ponto final, e aí a gente vai criar animação em cima. Tá bom? Então vamos lá. Agora, uma dica infalível. Você precisa apertar o shift pra mudar. Não tem problema se você verificar aqui, eu apertando o shift, tá indo pra cada lado, tá indo pra um lugar diferente, né? Cada vez que eu aperto aqui. Não tem problema nenhum. Você precisa apenas fazer isso aqui, chegar aqui embaixo. Ah tá, agora eu preciso fazer com que isso fique aqui, né? Beleza. Tudo bem. Eu quero deixar até o azul aqui só. Eu vou usar o teclado mesmo, as setas, e vou colocar onde eu quero. Finalizou? Agora dá uma olhadinha aqui no frame aqui embaixo. Então a gente tem um ponto inicial e a gente tem um ponto final, ok? Como a gente vai fazer a animação, essa animação precisa sair do ponto inicial. Então eu tenho que estar selecionado o primeiro frame, e aí eu vou clicar aqui na animação. Twins, né? E eu vou adicionar 15 frames, tá? Depende sempre do tamanho do arquivo. Quanto maior o meu arquivo, mais frames eu coloco. Dependendo, por exemplo, o dobro de tamanho desse design, que eu colocaria 40 frames, por exemplo. Eu vou colocar 20. Então 20 frames. E aí eu fiquei, todos eles têm 3 segundos. E agora vamos dar o play. E como vocês podem ver, ele tá rolando perfeitamente bem. E como ele é forever, ele não vai parar de ficar rolando. E aí se você quiser que pare de rolar, apenas selecione aqui embaixo mesmo, uma vez, 3 vezes, ou outra opção que você queira. Que é o loop, e aí você pode colocar aqui quantas vezes você quer que esse loop aconteça, tá? Mas eu deixaria forever, porque você tem uma extensão maior desse vídeo ou o GIF. Então tá pronto. Agora a gente só precisa salvar. E aí se você clicar aqui, e aqui você vê a diferença. Você vê que ele vai baixando. Eu tô super satisfeita com os segundos de cada frame, 3 segundos. Qualquer coisa você pode alterar, mas saiba que você precisa, se você quer alterar mais de um, você precisa selecioná-los. Clica uma vez aqui e todos mudarão para aquilo que você selecionou, tá? Então é simples assim. Então tá tudo certo. Eu vou salvar aqui, selecionei tudo. Você tem duas possibilidades, como eu falei. Você pode exportar e aí você pode salvar como vídeo ou como GIF, tá? Eu vou começar pelo GIF porque é o mais rápido para salvar. Mas eu vou mostrar também o vídeo para vocês terem uma ideia. É tudo bem. Você exige um pouquinho agora do seu computador, dependendo da configuração dele. Vai demorar um pouco mais ou um pouco menos? Tudo vai depender da configuração do teu computador. E quantos arquivos você tem aberto. Pronto, abriu, tá? Como vocês podem ver, ele tem 19 GB. Não, 19 MB esse GIF. Eu realmente não preciso de nada disso. Eu vou colocar aqui R$1.095 por R$940. E agora espera mais um pouquinho até que ele redimensione esse GIF para mim. Agora nós temos um GIF de 2 MB, né? Tá bem melhor isso aí. E aqui em cima o preset. Eu vou usar esses que já estão selecionados, que geralmente é o que eu uso mesmo. Aqui, Copyrights and Contacts with Info. Então, aqui você ainda tem mais uma possibilidade de mudar ou não, tá? Eu vou deixar o Forever. E aqui ele tá 100%. Se você quiser, você ainda consegue mudar mais ainda ele, tá bom? E vamos salvar. Então, aqui, imagem only, né? Não quero HTML. Você salva ali como GIF. E só salvar. E aí você vai ter o GIF pronto. Não é muito complicado de fazer. Eu mostrei a maneira mais difícil de fazer, que é numa tela na diagonal. Mas, se você pegar um mock-up ou um monitor na horizontal certinho, vai ser mil vezes mais fácil. Inclusive, quando você estiver rolando, né? Do ponto inicial pro ponto final, você vai apertar o Shift e você vai ver que ele vai reto. Ele não fica fazendo isso, tá bom? Então, salvou. Vamos dar uma olhadinha nesse arquivo. Então, tá aqui. E agora eu vou explicar como é que faz o vídeo. Então, a mesma coisa. Render vídeo. E aí, aqui também você consegue mudar tudo o que você quiser. Aqui, como eu já salvo sempre pra internet, social media, eu já coloquei 1080x1080, que é o formato quadrado do Instagram. Mas, se você quiser colocar nos Stories, por exemplo, é 1080x1920, tá bom? Tudo certinho, 30 frames por segundo. E agora, é só clicar em Render. E aí, você espera um bom tempo aqui. Toma aquele cafezinho, que é o que eu vou fazer agora. Porque ele vai exportar. Então, vamos ver como é que ficou o vídeo agora? Então, eu tenho o vídeo aqui e tenho o GIF, tá? Então, este é o vídeo. Um formato quadradinho para o Instagram ou o Facebook ou qualquer outra rede social que você gostaria de usar, tá bom? Então, está pronto. Em vídeo, deu 7 segundos ou em GIF. Bom, então finalizamos o tutorial de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que faz parte do meu dia a dia, parte do meu trabalho, do meu job. E eu espero também compartilhar mais dicas com vocês sobre isso. Então, se você tiver alguma dúvida em relação à tecnologia, social media, marketing, dicas de Photoshop, Illustrator, Premiere, que é onde eu digito todos os meus vídeos, por favor, deixe seus comentários abaixo. Me mande uma mensagem quando surgir a dúvida e eu ficarei super feliz em ajudá-los. Tá bom? Então, conto com vocês para um like e não deixe de me seguir aí, tá bom? Um beijo e até a próxima.